Se o cantador da maioba pra mim vive cantando É porque a fama dele já está se apagando Se o cantador da maioba pra mim vive cantando É porque a fama dele já está se apagando Pra incompetência ele já se entregou No ensaio da Vila Palmeira mais chorou Do que cantou Não era só sentimento O nome disso é hipocrisia Cantou dois guarnisse pra dar um E que nem meio não valia Canta em uma nota só E quer entender de melodia Não era só sentimento O nome disso é hipocrisia Cantou dois guarnisse pra dar um E que nem meio não valia Canta em uma nota só E quer entender de melodia O professorzinho que não tem patente Ficou todo envergonhado No meio de tanta gente E o cantador foi o primeiro a bagunçar Se enrolou todo por não ter o que cantar Passou a noite até de manhã Passou a noite até de manhã Só cantando as tuadas do maracanã E o cantador foi o primeiro a bagunçar Se enrolou todo por não ter o que cantar E o cantador foi o primeiro a bagunçar Se enrolou todo por não ter o que cantar Passou a noite até de manhã 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 Não valia, cantei uma nota só e quer entender de melodia Não era só sentimento, o nome disso é hipocrisia Cantou doutor de C pra dar um e que nem meio não valia Cantei uma nota só e quer entender de melodia Um professorzinho que não tem patente Ficou todo envergonhado no meio de tanta gente Um professorzinho que não tem patente Ficou todo envergonhado no meio de tanta gente E o cantador foi o primeiro a bagunçar Se enrolou todo por não ter por que cantar Passou a noite até de manhã Só cantando as voadas do Maracanã Passou a noite até de manhã Só cantando as voadas do Maracanã Um professorzinho que não tem patente Ficou todo envergonhado no meio de tanta gente Um professorzinho que não tem patente Ficou todo envergonhado no meio de tanta gente E o cantador foi o primeiro a bagunçar Se enrolou todo por não ter por que cantar Passou a noite até de manhã Só cantando as voadas do Maracanã Passou a noite até de manhã Só cantando as voadas do Maracanã Passou a noite até de manhã Passou a noite até de manhã